Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Está entrando no ar o programa Medicina e Espiritualidade, um programa que trata de saúde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Estou Roberto Lúcio e estou aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bem, Ana Rosa? Tudo bem, Roberto. Como você está? Tudo bem. Sempre muita alegria que a gente faz esse programa. Esse programa é realmente para todos nós. Principalmente para nós dois ele é um tratamento também, não é, Ana Rosa? Essa semana eu estava conversando com algumas pessoas no estudo mesmo. Quando a gente tem que fazer um estudo, a gente para, senta, reflete sobre aquele tema. Às vezes você lê um texto que você já tinha lido e você viu um outro aspecto que você não tinha percebido. Então é muito interessante quando a gente tem essa oportunidade de conversar sobre esses assuntos, principalmente os assuntos que envolvem a saúde, espiritualidade, porque tem muita coisa que tem sido dita, muita coisa que a gente tem ouvido, que as pessoas têm comentado. E aí nossos ouvintes, com certeza, também alguns textos de Emmanuel, textos de Evangelho, já ouviram falar na sua casa espírita. E aí a gente pode ir juntos construindo, né, Roberto? Vendo outros aspectos, chamando a atenção, relembrando, revisando, é muito interessante. A gente vai percebendo que o conversar sobre esses assuntos, ele faz, isso é um hábito assim que a gente precisa realmente manter, né? É cultivar, porque as coisas às vezes ficam muito pesadas, as notícias e as nossas conversas ficam bastante envoltas em assuntos que são os assuntos do dia a dia e, infelizmente, a gente está sendo bombardeados diariamente com notícias negativas, né? Então é preciso buscar um tema mais elevado para as nossas conversações. E Ana Rosa, eu vou conversar com você, eu vou dividir com você uma experiência que eu tive essa semana. Eu consegui ir no shopping, ir de máscara, fazer uma compra rápida e eu fui observando todos de máscara, né? E assim, me deu uma sensação triste de não ver os sorrisos das pessoas. E eu fico imaginando assim, como faz falta, né, a gente poder sorrir, poder ver um sorriso, receber um sorriso, né? Então a gente pede para os nossos ouvintes que eles sorriam agora enquanto nos escutam e que eles recebam o nosso sorriso. Embora eles não estejam nos vendo, né? Nós estamos aqui sorrindo, né? E que esse sorriso, ele é muito importante, né? Olha, sabe que tem algumas escolas de meditação que eles dizem o seguinte, que ao final da meditação a pessoa deve abrir os olhos com um grande sorriso. Porque é uma maneira de você evocar uma boa lembrança, um bom sentimento. E aí quando termina a meditação que o grupo se olha, estão todos sorrindo, né? A própria pessoa está sorrindo. Então a gente pode ser um hábito da gente, né? Depois que a gente terminar uma prece ou quando a gente terminar de ler um texto, ler um filme que seja bom, a gente não sair de sério, não terminar assim, que a gente fica reflexiva, a gente fica sério, né? Expressão séria. Terminou, dá um sorriso, depois segue o pensamento, né? Acho que pode ser um exercício bom para a gente, né, Roberta? E pode ser também após a prece? Pode ser após a prece, é porque não. Encerrar a prece sorrindo pode ser bom hábito, não é? Um bom hábito de sorrir. Existem algumas técnicas, realmente isso tudo é muito mais ligado à questão oriental, né? Não estou falando nada aqui da doutrina espírita nesse sentido, mas técnicas de cura através do riso, que já existe. A gente sabe que a medicina já fala sobre o riso, sobre a distância do riso, da pessoa sorrir. Então, esse aspecto já existe. Já existe também uma recomendação, né? Algumas técnicas de terapia, chamadas de terapia no riso, mas a gente tem algumas outras técnicas orientais, onde o riso é usado como parte de alguns tratamentos de saúde mesmo. As pessoas marcam um minuto rindo, dois minutos rindo. E aí, claro, tem algumas posições, tem algumas posições na mão, como a yoga, né? Aquela maneira de você colocar a mão, a postura da coluna. Então, tem todo um envolvimento. Mas o principal é abrir a boca e ri, 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 ri durante os dois minutos sem parar. A gente, intuitivamente, a gente sabe que sorrir faz bem, né? Provoca um bem-estar. E é muito bacana ver o quanto tem pessoas profissionais, universidades, pesquisas, né? Sobre esse tema, que talvez, assim, a gente ainda vai se aprofundar muito ainda, ainda. A humanidade ainda vai precisar estudar mais, fazer mais pesquisas. Mas pelo que inicialmente já se aponta, né? A gente já começa a perceber que a ciência reconhece, né? Os benefícios dessa prática, que é uma prática tão simples que é sorrir, né? E que, às vezes, a gente esquece, né? A gente se deixa levar pelas questões do dia-a-dia e sorrir vai se tornando um hábito menos frequente. É, eu tenho tirado alguns dias, alguns momentos. A gente não combinou nada a gente sobre essa conversa, né, Roberto? Exato. Alguns minutos para rir, mas sim mesmo, rir alto durante um, dois minutos e principalmente em dias que são dias que eu sei que tem uma rotina mais pesada profissionalmente, são dias mais cansativos. E aí eu começo de manhã antes rindo. Às vezes eu compro algo para não sair uma gargalhada alta, senão as pessoas vão achar que, né, a doutora está estranha hoje. Mas pelo menos para rir ali um, dois minutos, marco no relógio e aí no início você começa até forçando um pouco. Mas daqui a pouco, quando você vê, você está rindo de você mesmo, da sua própria risada e do que está acontecendo ali. E aí dá uma prática também, né, de dar uma sensação de bem-estar. É diferente. E aí isso umas duas, três vezes na semana, dependendo do dia que eu tenho. No hospital vai ser um dia mais puxado. Eu começo o meu dia fazendo um ou dois minutos de risadas para mim mesma, sozinha. E me ajuda bastante. É uma experiência, né. Não estou aqui recomendando isso com nenhuma nenhuma bibliografia embaixo do braço, não. Mas estou dizendo que eu aprendi num curso que eu fiz, né, esses cursos de meditação, essa prática de riso, né, de uns dois minutos, de um a dois minutos. E aí eu tenho incorporado ela na minha rotina, assim, para dar um up, né, no dia que a gente precisa de mais vida em dia. É, eu me lembro de que quando isso já tem algum tempo e ter lido no livro Vida, Desafios e Soluções da Joana Janslis, e ela fala muito da importância do sorriso e já de algumas pesquisas médicas. E depois de ter revisto aquele capítulo, eu salvei no meu celular alguns vídeos de bebês rindo. Vídeos de um minuto, vídeos bem curtinhos. Mas eu sempre procuro de vez em quando, uma vez por semana, assistir um vídeo desses, porque realmente, assim, ecoa no nosso íntimo, ver uma imagem de bebê sorrindo, tem uma, parece, pelo menos para mim, funciona bem, me estimula a sorrir. Então, quando eu não tenho nada para sorrir, quando eu estou muito tenso, preocupado, um vídeo como esse me traz algum certo alívio. Então, eu sugiro só você digitar no Google, bebê sorrindo, risos de bebê, risos de criança. Tem vários vídeos muito simples de crianças rindo. E só de olhar um vídeo desses, assim, realmente, assim, ressoa na nossa mente. A gente não cobriu nada disso, né, Ana Rosa? Mas a gente vai falar hoje sobre oração. E por isso é que eu perguntei, né, se a gente poderia sorrir durante a oração. Eu vou fazer uma pergunta também, Ana Rosa, não sei se você vai saber ler de cor, né? A gente vai se basear hoje no capítulo 20 do livro, 26, do livro Pensamento e Vida, que o Emmanuel fala sobre a oração. A Ana Rosa faz um trabalho de pesquisa e de uma cadeira, uma cadeira, né, da medicina, que é, como é que é o nome? Saúde e espiritualidade. Saúde e espiritualidade. E uma vez, né, você já enviou para mim uns textos que falava das diferenças de orações. Em que uma oração em que a gente tem um sentimento de gratidão é diferente de uma oração onde a gente tem uma cobrança com Deus, onde que a gente se coloca numa súplica de culpa, somos pecadores, somos devedores, temos piedade de mim. E é diferente daquela oração que é mais saudável, que é quando a gente tem uma gratidão de quando a gente se fortalece na oração. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Ana Rosa? É, quando a gente fica estudando, né, a saúde e espiritualidade, isso é uma disciplina no curso de medicina de três universidades públicas aqui do Rio de Janeiro. Eu tenho a oportunidade de ser responsável por uma. E a gente, pesquisas laicas, né, na verdade, essas pesquisas, elas são laicas. O objetivo delas é entender como é que a espiritualidade funciona na vida da pessoa, qual o impacto que a espiritualidade tem sobre a saúde e que os trabalhos mostram como é que a prece, a oração, eles têm um impacto muito grande, na grande maioria das vezes, positivo, sobre a saúde dos indivíduos. Agora, como é que a gente fala, por que que na maioria das vezes, né, como é que uma prece não ajuda? Então, a gente tem assim algumas questões, né, quando você, por exemplo, tem uma relação com o divino ou com o transcendente de culpa ou de medo, né, quando você, na verdade, está passando por uma situação difícil e a pessoa acredita que aquilo é um castigo divino, que ela foi abandonada por Deus porque ela não merece. Isso, ao invés de levar a melhora da saúde dos indivíduos, isso piora as questões de saúde ou pelo menos estão crescendo. Então, a gente chama isso de, tem um nomezinho, vou falar aqui, de repente, os ouvintes por curiosidade podem querer ler, também, isso chamado coping religioso negativo. Quando a gente tem uma religião onde o indivíduo se relaciona com o divino, com o transcendente e que aquilo gera alegria, coragem, bem-estar, força de vontade, desejo de seguir em frente, a pessoa se beneficia, né, no, no, nos postulados dessa religião, a pessoa se beneficia das práticas. Se beneficia como? Maiores índices de bem-estar, maiores índices de autorealização, maior coerência íntima, né, de se sentir conectado à vida, o que realiza. Então, a gente chama isso de coping religioso positivo. Então, é muito interessante que a gente pense, né, qual é a nossa relação com o divino, com o sagrado. No caso aqui da doutrina espírita, a gente está falando de Deus, dos espíritos superiores, está falando dos espíritos amigos, nossos guias espirituais, enfim, né, com esse transcendente, esse sagrado que envolve a nossa, nossa religião, que é a nossa vida espírita, e se a nossa relação é uma relação, assim, ainda de alguém que se sente espiando, né, falta de outras vidas, que está o tempo todo aí vulnerável, as energias negativas, influências de espíritos inimigos. Isso não é um coping positivo, um religioso positivo, mesmo dentro da doutrina espírita, do movimento espírita. Agora, quando o indivíduo, ele tem uma percepção do espiritismo como uma ferramenta de consolo, ele pode se conectar com esse Deus. E, assim, é muito interessante que, né, quem, o que é Deus? A pergunta de Daman Kardec, a primeira pergunta do mesmo dos espíritos é o que é Deus? Deus, inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a resposta é que os espíritos estão. E aí, quando falamos das qualidades de Deus, né, onipresente, onisciente, infinitamente justo e bom, então a gente pode, através da oração, se conectar com essa energia, né, com essa reserva infinita de paz, com essa reserva infinita de amor, e aí a gente, às vezes, fica preso a imagens da nossa infância, né, ou imagens de outras religiões que nós frequentamos, não porque criticamos as outras religiões, mas porque falamos que nós somos espíritas, nós precisamos repensar as nossas crenças, repensar as nossas atitudes frente ao divino, né, frente ao sagrado, frente ao procedente, de acordo com o olhar que a doutrina espírita traz, e aí poder usufruir de uma oração que seja positiva, né, que construa, que nos conecte com esse bem maior, e não ficar fazendo uma oração que nos conecte com a nossa própria sombra no sentido negativo, né, não estou usando o sentido negativo, mas no sentido negativo, questões nossas, mal resolvidas, que a gente projeta em Deus, egoísmos nossos, que a gente projeta em Deus, né, a gente rezar para que Deus, ah, por que que o outro tem e eu não tenho, Deus, eu quero ser também igual ao outro, e a gente fica colocando Deus numa brincadeira de criança, né, como se fosse o nosso patamar, e aí acho que a gente pode aproveitar a oração para transcender e se conectar com esse divino, né, que é infinitamente pacificante, infinitamente amoroso e que nos transporta para um outro espaço de consciência que a gente talvez ainda tenha sofrido poucas vezes, né. O livro Triunfo Pessoal, da Joana Janges, ela diz que a gente pode ter dois tipos de vivência religiosa, né, uma castradora punitiva e outra terapêutica e estimulante. Infelizmente, a gente vê muitos pais, né, desde pequenos, quando vão falar de Deus para os seus filhos, é apenas naquele momento que a criança está fazendo alguma coisa de errada, que fala assim, olha, Deus está vendo você, Deus está te observando, e raramente aponta, assim, para um dia, para um pôr de sol, e mostra, olha o que Deus nos deu de presente, ou para uma onda do mar, ou para uma borboleta, né, que pousa assim de leve, uma joaninha, alguma coisa tão simples, tudo são presentes de Deus, né, uma brisa suave, uma água gelada, Deus está o tempo todo nos presenteando com tantas coisas boas, né, então, assim, são vivências que a gente vai trazendo da infância, que às vezes, realmente, como você falou, né, nos mantendo uma relação com Deus muito pesada, né, muito complicada. A gente também vê Jesus, né, o tempo todo, Jesus, quem ele encontrava, ele tinha sempre um olhar amoroso, um olhar acolhedor, ele encontra a Zaqueu, que se sentia todo pecador, e fala, não, eu vou fazer a refeição em sua casa, né, eu vou visitar você, e, no entanto, muita gente diz, né, que não consegue nem fazer prece, porque, como é que eu vou pensar em Jesus, né, eu cometendo tantos erros, eu cometendo tantas falhas, quando, na verdade, a oração é um momento de abraço, né, de se sentir abraçado. E o Emmanuel, ele diz o seguinte, assim, é uma frase de imensa beleza. A oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. Reportamos-nos aqui ao apelo vivo do Espírito às potências celestes, quer vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. Imaginemos a face de um espelho voltado para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Esta, na essência, é a função da prece, buscando o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os valores da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio, que ainda se estendem no mundo. Você quer comentar um pouquinho, Ana Rosa? Olha, não, eu estou lendo aqui sobre uma poesia, né, o texto do Emmanuel, né? É uma poesia. Então, a gente pensa, a oração é o movimento do espelho de nossa alma, rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. É um momento onde a gente pode sentir emoções, experimentar sensações, que no nosso dia a dia a gente fica tão concentrado na vida material que é difícil a gente transcender algumas vezes. É difícil, às vezes, você está no seu dia a dia e ele está cuidando de ir preocupado com pagar uma conta, ou se deslocar, como você mesmo falou, vai num shopping de máscara, comprar uma coisa. São todas agora as preocupações e você acaba perdendo, às vezes, essa percepção de que a vida é um milagre, de que nós estamos o tempo todo trocando pensamentos, energias, vibrações com os que nos cercam, que nós estamos fazendo parte de um grande movimento de mudança planetária nesse momento do mundo de provas de expiação para o mundo de regeneração. Então, a oração é como se fosse, assim, aquele nosso copo com água que a gente tem que beber, tantas vezes ao dia, senão a gente desidrata. E, às vezes, a gente só nota que está sentindo falta da água quando a gente está com sede. Mas seria tão bom se a gente voluntariamente já se mantivesse hidratado, se a gente tivesse uma rotina de hidratação e, de vez em quando, quando tivesse um dia de mais calor, aí viesse a sede e a gente bebesse um pouquinho mais de água. Mas a maioria de nós vive sedento, como se estivesse num deserto, e não sabe acessar, ela só lembra quando está no último momento já grave de acessar a oração com sinceridade, né? Porque muitos usam só palavras e não tem conexão com o coração. Então, o Emmanuel fala que é isso, né? Como se a gente pudesse ter contato com todo esse brilho do sol, mesmo que a gente esteja dentro de um abismo. A oração é isso. É trazer isso para a gente. E pode ser, ele fala tão bonito isso, né? Vestido na forma verbal ou absolutamente na silenciosa mensagem da vibração. Só na emoção, só no sentimento. Eu me lembrei, quando a gente estava falando, Roberta, que começou a ler, de uma história que eu ouvi, né? De um... Eu gosto muito de ler histórias de pessoas, né? Que tiveram experiências, digamos assim, de êxtase, de visões. Existe um ramo da arteterapia, é mais ligado à arteterapia, mas também da psicologia, que se chama biblioterapia. Você lê biografias a respeito de pessoas que tiveram experiências significativas, isso alimenta muito a sua perspectiva de também vivenciar experiências, e reparar as suas experiências. A Ana Roda, ela vive permanentemente fazendo essa terapia, né? Essa biblioterapia. Eu sempre leio. Tem que estar buscando leituras de biografias de pessoas, né? E como a humanidade tem exemplos, assim, riquíssimos, né, Ana Roda? Isso. Aí a gente vai vendo, né? São Francisco de Assis, na sua visão, no seu contato com o Divino. Santa Clara, Santo Agostinho, a gente tem os orientais, o Yogananda. Então, a gente tem tantos, assim, registros, né, e amostras de pessoas que tiveram contato. Eurípides Baçanulfo, né, o próprio Chico Xavier. Quantas vezes o Chico conta de ter sido levado a instâncias, né, paragens superiores. De ele ter tido visões durante a psicografia dos livros de Paulo Estevam, os livros de Emmanuel, de ver aquelas cenas. Ivone Pereira também. Ivone tinha muitos momentos em que ela via cenas difíceis de suicídio, mas ela também conta cenas lindíssimas durante a psicografia dos seus livros. Então, essa conexão, né, você sair do que está aqui no seu dia a dia, você transcender e você se conectar com algo além. E a oração nos permite isso. Então, eu estava lendo a história de um monge indiano, né, um Yogi indiano, onde ele, isso foi no início, né, da vida dele de estudos, que ele estava, uma pessoa que trabalhava numa função administrativa, uma vida comum. E hoje ele parou no monte e ficou só olhando o movimento de uma árvore, o intervalo. Ele foi ali observando, né, o vento, as raízes, o balançar da árvore. E, de repente, ele se sentiu tão integrado à natureza, tão conectado, que ele se sentiu uma experiência, né, dessas que a gente fala de extas, e como a gente falou assim, dos santos, dos fatos e libres, essas experiências que te elevam a um local que você não conhecia, porque a gente ainda não vive permanentemente nesse estado de espírito elevado. E aí ele diz assim, que quando ele voltou daquilo, daquela sensação que ele nunca tinha sentido de fazer parte de tudo, de estar integrado, de uma amorosidade infinita, ele achou que tinha passado 15 minutos, ele tinha passado 4 horas, ele tinha ficado ali 4 horas naquele momento. Então, a gente vê que não precisa de palavras, precisa é de abrir o coração, como fala Emmanuel, abrir a sensibilidade e permitir que Deus, né, que esse amor infinito vá cuidando de nós e também nos guiando, até nós nos encontrarmos com ele, né, e aí a gente tem nesse caminho, esses espíritos amigos que vão nos ajudando. Então, a gente vai chamar agora o nosso intervalo, e a gente continua esse papo muito gostoso. Obrigado, amigos, continuem conosco. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade. Hoje nós estamos batendo um papinho sobre oração. Ana Rosa, a gente vai continuar aqui lendo a mensagem do Emmanuel, do livro Pensamento e Vida, mas você estava contando uma história, né, de uma pessoa, um iog, que ele ficou 4 horas em oração. Às vezes a gente conversa com pessoas no movimento espírita, e eu já vi esse exemplo mais de uma vez, até bem mais de uma, várias vezes, de pessoas que dizem assim, Ah, eu não consigo fazer uma prece, mas eu trabalho muito no bem, e trabalhar no bem é fazer prece. É melhor do que ficar lendo, é melhor do que ficar repetindo frases decoradas, frases bonitas. A gente sabe da importância do trabalho e do bem, mas essa experiência de recolhimento, de pensamento elevado, esse momento, porque eu nunca saberia nem escrever, porque a oração é uma prática, é uma experiência muito particular, né, não se compara a uma leitura, não se compara a uma conversa, eu acho que não se compara nem na emoção que a gente tem quando escuta uma música, ou quando ouve uma poesia, é um momento tão íntimo, como se nossa mente se abrisse para os céus, né, como se alguma coisa interiormente se iluminasse. Esse espaço, ter um tempo reservado, isso também é muito importante, não é, Ana Rosa? É só falando que é melhor a gente estar agindo no bem do que estar só com palavras, né, do mundo. Realmente, se aquela prece é só da boca para fora, né, são só recitar palavras, repetir, é claro que é melhor estar com as mãos ali, né, a ação no bem. Mas a gente precisa, assim, existe uma frase de Alcione, né, que é a protagonista do livro Renúncia, que é a psicografia de Emmanuel pelo Chico Xavier. Na segunda parte, capítulo 3, Alcione fala o seguinte, que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, a gente às vezes conhece, às vezes reflete um pouco sobre ela, às vezes sente um pouquinho, e a gente deseja vivê-la, que é a ação do bem, né, que é isso que as pessoas, é muito bom você estar trabalhando no bem, fazer o bem faz bem. Então, as pessoas, nós queremos viver a mensagem do Cristo, mas o viver, ele tem um processo de ação e reflexão, ação e reflexão, porque a gente precisa estar permanentemente se reavaliando, se descobrindo, se conhecendo, até mesmo quando a gente está agindo, quais são as atitudes, as emoções, os pensamentos que nós temos na ação. Então, mesmo aquela pessoa que é mais ativa, ela, em algum momento da sua evolução espiritual, ela vai precisar também dar uma pausa para refletir. Então, existe uma, né, alguns autores falam que para você poder exalar, é a respiração, né, para você poder exalar, você tem que inspirar, né, você tem que inspirar e depois você consegue expirar. Então, a gente também não consegue só dar para fora, a gente precisa, de alguma forma, encher também o nosso coração de amor, estar com o nosso íntimo cuidado, o que vai no nosso coração, nas nossas emoções, nas nossas atitudes, que a gente também possa exalar isso nas nossas ações. Então, não tem nada de errado em a pessoa trabalhar muito no bem. Mas, a gente precisa pensar também que a gente precisa ter um equilíbrio e, em algum momento, a gente precisa conhecer a mensagem de Jesus, mas também meditar na mensagem de Jesus, sentir a mensagem de Jesus, para que a gente possa vivê-la em plenitude. E aí, mesmo quem atualmente só trabalha e, em algum momento, a vida vai convidar a uma pausa para refletir e aí vai ter oportunidade também. O Emmanuel, ele continua dizendo o seguinte, orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento, imagens essas que, ascendendo as esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai, todo bondoso, se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Eu gosto muito dessas imagens do coração emanando, o pensamento plasmando, porque o sentimento, as energias, a gente sabe que realmente o Espírito projeta essas energias vivas, que já até começam também a ser identificadas pelos cientistas, a energia que o coração emana, a energia que o cérebro emana, e o Emmanuel vem dizendo que isso tudo se materializa em imagens que acendem as esferas superiores, e que o Pai todo bondoso ele vai receber. É muito bonito também essa imagem, né, Ana Rosa? É, e assim, não sei porquê, mas é um programa muito emocionante, esse idioma. Não sei se é poesia, mas é muito emocionante. Porque, olha que coisa linda, né, que ele fala depois na frase seguinte, é a vontade que ora, ou seja, o desejo, a potência. A gente já fez um programa aqui falando sobre a vontade, falando muito sobre Leão Demir, falando sobre a vontade. Então, quando o Espírito mobiliza a vontade, ele vence os desafios, ele supera os desafios. Então, imagina essa potência que é a vontade colocada na oração. E aí, isso mexe com, tange o coração que sente e produz reflexos iluminativos. Né, e aí o Espírito, ele vai receber isso em silêncio através de uma intuição, de um socorro íntimo, dos mensageiros divinos que estão responsáveis ali pela sua evolução, pelo seu plano evolutivo. Ou seja, a gente, quando faz uma oração, a gente está emanando de nós os sinais para que os mensageiros divinos venham até nós que podem ser Espíritos próximos a nós, que eu entendo aqui da leitura do Emmanuel, que podem ser Espíritos próximos a nós, como também podem ser Espíritos relacionados à cidade onde a gente mora, ao hospital onde a gente está sendo atendido, à nossa casa espírita, os mentores aqui da Rádio Rio de Janeiro. Então, a gente entra em contato com amigos espirituais que, às vezes, a gente nem tem ideia. E aí fala, né, que aí você tem a intuição, o socorro íntimo, a inspiração, e aí se renova a emoção e a ideia, e aí a pessoa consegue ter uma nova perspectiva da existência. E Emmanuel fala como que se aperfeiçoa a existência. Então, assim, é de uma beleza esse mecanismo da oração porque nos coloca em contato com esferas superiores que talvez a gente demorasse ainda muitos séculos para só com o nosso dia a dia alcançar. Ah, gente, você falou algo bonito, né? Muitas vezes a gente dirige a oração a Deus, mas nós que somos espíritas também sabemos dos espíritos superiores, né? Quantas vezes a gente faz orações para esses espíritos que são nossos amigos, né? Seja Dr. Bezerra de Menezes, seja Sheila, Ivone Pereira, seja o irmão Jacob, seja Joana de Ângeles, seja Emmanuel. nós podemos dirigir, né? O pensamento, levar o pensamento a tantos espíritos que são nossos mentores, né? Seja o mentor da nossa casa espírita e lembrando como você falou, né? Que com certeza tem espíritos coordenando cada trabalho, cada esfera de trabalho no bem, né, Ana Rosa? Nossas famílias têm espíritos amigos, nossos lares têm espíritos amigos. Às vezes a gente não sabe o nome, nem deve ficar. Às vezes, curiosidade, querendo saber. Mas uma família, né? Um trabalho bem conduzido, seja ele seu trabalho profissional, se você conduz com responsabilidade, com seriedade, com desejo de realizar ali o seu melhor, de construir no bem, com certeza existe algum espírito ali que auxilia naquela tarefa, porque o bem tem toda a parte nos dois planos. Então, a gente pode, deve se conectar a esses amigos espirituais, a esses mensageiros, né? Eu, no dia a dia, na medicina, quantas vezes eu peço uma inspiração para você poder escolher o melhor tratamento? Às vezes você tem várias opções de tratamento, mas qual o melhor para aquela criança? Às vezes, a gente deseja conseguir descobrir um problema de saúde grave que está afetando uma criança e os exames todos você faz, 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 não consegue aparecer qual é. E aí, a gente pede, faz uma prece que apareça ali, que a gente possa descobrir o que é para traçar um caminho adequado. Então, a gente está cercado, o hospital está cercado de espíritos bombosos, aquela família tem guias espirituais, aquela criança tem guias espirituais, o trabalho do médico, do enfermeiro, do psicólogo, enfim, tem ali assistência espiritual. Então, a gente precisa se abrir para essa inspiração, faz a sua prece, silenciosamente, ninguém precisa saber no seu trabalho, se tiver, ninguém precisa saber, você não precisa nem falar, basta vibrar, como diz Emmanuel. O Emmanuel continua dizendo assim, dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador, e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela, que é a criatura, se erga dos vales da vida fragmentária para os sismos da vida vitoriosa. Emmanuel, ele é um grande também estimulador da nossa evolução espiritual, ele vibra com o nosso crescimento, não é, Ana Rosa? O Emmanuel, quando a gente vê a história dele, que a gente vê lá em 2000 anos, eu acho que aquele momento, existe um momento no livro que Emmanuel vai encontrar Jesus para pedir pela saúde da filha, e ele sente a presença de Jesus, sente aquela energia, aquela bondade que vinha de Jesus, mas não consegue seguir Jesus. Quando a gente vai ver o livro 50 anos depois, são dois livros que foram grafados pelo Chico, há 2000 anos e 50 anos depois, a gente encontra um Emmanuel já reencarnado, renovado, um Emmanuel já conectado ao cristianismo, então eu acho que essa história do Emmanuel de ter encontrado Jesus no primeiro momento, não ter ali seguido pelo orgulho, leia um livro, vocês vão adorar ler os dois livros, e chegar no 50 anos depois, encontrar ele renovado, com um espírito de humildade, de amorosidade, é uma, eu acho que isso faz com que ele também seja esse evangelizador, de vir pegar a gente pela mão e dizer assim, olha, vamos orar, vamos ver a vontade, vamos ver o pensamento, o amor, como está aqui no Pensamento e Vida. A gente está chegando já aqui no finalzinho do nosso programa, e eu vou perguntar a Ana Rosa, Ana Rosa, qualquer pessoa pode fazer prece, em qualquer momento, em qualquer horário, em qualquer lugar, fala para a gente, Ana Rosa, mais sobre oração. Olha, qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer idade, a qualquer momento, pode recorrer à oração, encarnado ou desencarnado, tá? Porque isso não é só para a gente guardar para construir a encarnação, a gente pode, desencarnado, também, levar isso com a gente para a eternidade, basta a gente, em um momento, para um silêncio, você está no ônibus, você está no trem, você está na fila do mercado, você está em casa, com uma dor, você, não importa, onde seja, no meio da noite, acordou, teve um pesadelo, com mal-estar, para, você cega um minutinho do pensamento, respira, no meio da confusão, no meio de tudo ali, para, silencia um minutinho, se quiser fechar o olho, se for possível, fecha, se não for, olha para um lugar, assim, que não te distraia muito, foca, assim, num canto, que não tenha muita distração, e chama por Deus, Deus, Pai, Mãe Divina, Deus, Deus, aqui, preciso de uma luz, preciso de uma paz, e aí Jesus, diz assim, qual é o filho, que pedindo um pão, o Pai, lhe dará uma pedra, se nós, homens, mesmo sendo maus, Jesus diz, se vocês, homens, ainda sendo maus, tem esse cuidado, com seus filhos, imagine Deus, que está no céu, então nenhum de nós, que pedimos a Deus, com sinceridade, ficaremos sem resposta, e isso vale para criança, para pessoa de idade, não importa, a gente tem que ensinar isso, para todo mundo, porque a oração, é um recurso, inimaginável, que a gente subestima, não é Roberto? Exato, então eu agradeço aqui a Ana Rosa, e a gente vai ficar aqui com ela, mais um pouquinho, que ela vai fazer, essa nossa oração, meditação, lembrando, Ana Rosa, para terminar com um sorriso, hoje, né? Tá, vamos terminar com um sorriso, hoje. Tá bom, muito obrigado Ana Rosa, um grande beijo. Um beijo, Roberto. Meditação. Então, queridos amigos, hoje nós falamos sobre a oração, a oração é esse espaço, esse momento, onde nós nos organizamos, onde nós mudamos, o nosso olhar, nos conectamos, com uma fonte superior, então vamos inspirar, e expirar, e hoje vamos juntos, abrir este espaço de conexão, fazer uma prece, pode parecer, às vezes, algo habitual, ou corriqueiro, mas uma prece é sempre um acontecimento. Por quê? Porque ela abre uma ligação com o Divino, com Deus, com os Espíritos superiores, ela abre uma conexão entre o que existe de melhor em nós, o que existe de melhor no Universo, que nós nos conectamos a essa fonte, da qual nós nos originamos, essa fonte de sabedoria e de paz infinita, que reside também, que tem ressonância, que tem seu espaço dentro de nós. Então, se você nesse momento, precisa de paz, se nesse momento você busca força, saúde, bom ânimo, vamos nos conectar com a fonte infinita, de coragem, de saúde, de bom ânimo, que é Deus. Vamos inspirar, e expirar, e vamos dizer assim, Pai, Mãe, Divino, Bondade Infinita, Origem de tudo e de todos, Amor Supremo, Peço seu envolvimento e seu carinho para comigo, que nesse momento, coletivamente, envolvido com várias mentes, peço, por paz interior, por tranquilidade, de pensamento e de emoções, por saúde física, mas também saúde moral, saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional, que essa energia, que essa energia, essa chuva de saúde, de paz, possa se espraiar ao meu redor, onde eu estou nesse momento, seja no meu carro, na minha casa, no meu trabalho, na condução, que essa energia se espalhe daqui, e possa modificar através do seu amor, esse ambiente, as vibrações em que eu me encontro, que todos ao meu redor, nesse momento, sejam envolvidos, aqueles que venham ao meu pensamento, meus familiares, meus amigos, ou até mesmo aquelas pessoas, que eu tenho alguma questão a resolver, que nesse momento, esse amor, possa através do meu coração, se espalhar para todos, todos somos filhos de Deus, ninguém ficará para trás, que o local onde eu vivo, o meu bairro, a minha cidade, o meu país, receba esse amor, que vem do meu coração, através de ti, porque basta, que um o ame, basta, uma pessoa mais amando, para que o mundo, se torne diferente, me acompanha, pai, mãe divina, e me apoia, nos momentos difíceis, porque eu sei, que nunca estou sozinha, vamos inspirar, respirar, vamos visualizar, vamos visualizar, uma chuva de luz, sobre nós, uma luz clara, de bem-estar e de paz, que são os fluidos, bem-fazejos, que caem sobre nós, esses fluidos, vão restaurando, nossa energia física, nossa energia emocional, psíquica, mental, espiritual, vai reabastecendo, todo o nosso ser, com as energias necessárias, para realizar, o plano de alma, para resolver, as questões pendentes, para construir, para sonhar, para amar, para crescer, respire profundamente, dê um sorriso, não só com a sua boca, sorria com o seu coração também, e vamos encerrar, dizendo, obrigado, se você puder, diga em voz alta, se não for possível, diga, com toda a força, do seu pensamento, do seu coração, obrigado, gratidão, por tudo, que recebi, nesta oração, vamos respirar, abrir os nossos olhos, como o Roberto hoje falou, com um grande sorriso, construa, o seu hábito, de rezar, construa, esse hábito, de se encontrar, com Deus, se encontrar, com o plano espiritual, estar, com Deus, Deus sempre está com você, mas construa, esse hábito, de você estar, sempre com Ele também, um grande abraço, até o próximo programa. Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa, e Roberto Lúcio.